ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Bebê é encontrado morto em casa na Zona Oeste de Manaus. A criança é fruto de estupro que o pai cometeu a filha de 15 anos. Passageiros vivem momentos de terror em mais um assalto a ônibus na Zona Norte. Casos de gripe H1N1 voltam a preocupar. Quatro mortes são confirmadas no Amazonas em uma semana. Quatro municípios decretam situação de emergência por causa da cheia dos rios. Tem carnaval, nossos repórteres mostram ao vivo as bandas que animam os foliões neste fim de semana. E no futebol, meninas amazonenses participam de Peneira do Fluminense aqui na capital. O Jornal em Tempo deste sábado já começou. Olá, boa noite. Nós começamos esta edição do Jornal em Tempo com uma história comovente. No Tarumã, Zona Oeste de Manaus, um bebê foi encontrado morto hoje. Ele nasceu prematuro e seria fruto de um estupro cometido pelo pai, a filha de 15 anos de idade. O mesmo pai também teria violentado outra filha de 7 anos. O choro é de uma menina de apenas 15 anos de idade que acaba de perder um filho de quase 2 meses. O bebê morava nesta casa na comunidade Cidade das Luz, Tarumã, Zona Oeste de Manaus. E passava por um tratamento por ter nascido prematuro aos 7 meses. A mãe teria acordado às 6 da manhã deste sábado para dar a medicação ao filho, quando percebeu que ele já não estava mais respirando. A causa da morte ainda é desconhecida. A última consulta dela foi na quinta-feira, na maternidade Moura Tapajós, e eles informaram que a criança estava tudo bem com a criança. E agora só a perícia que pode constatar realmente? Sim, a causa da morte é somente o Instituto Médico Legal que pode dizer qual foi o motivo da morte da criança. Além da dor da perda de um filho, a mãe da criança carrega um trauma. Ela diz ter sido abusada pelo próprio pai. Segundo a adolescente, o bebê é fruto de um estupro do pai biológico. Ela diz que vinha sendo abusada desde os 10 anos de idade. Em depoimento, a jovem relatou que a criança teria nascido prematura porque o pai a forçou a ter relações sexuais com ele ao sétimo mês de gravidez. Nesse mesmo dia do abuso, a criança nasceu. Era ficar melizando minhas pernas. Eu não gostava não. Nem misturou por estar saindo do sangue minhas pernas. Eu não gostei desse negócio, mas a gente me soltou e não quis. O pai foi identificado como Edivan Gomes de Souza, de 40 anos, e está preso no CDPM2, desde o dia 2 de janeiro deste ano, horas depois da adolescente ter o bebê. Segundo a polícia, no dia da prisão, enquanto o adolescente dava a luz ao filho e ao mesmo tempo o neto dele, o homem ainda teria estuprado a outra filha, uma criança de apenas 7 anos de idade. Ele escapou de ser linchado por moradores da comunidade. Eles dormiram, aí à noite ele pegou e fez isso. Só que a menina conseguiu se soltar. E correu isso. Correu a direção, ela correu essa rua assim, a direção à casa da avó, a de 7. Só que sempre tem uns pessoal na rua, né? Aí tinha uns meninos na rua, achou estranho, né? O que que tá fazendo correndo? Ela, meu pai, tampou minha boca, fez isso comigo. Quando os pessoal olharam, ela tava toda sermentada. Aí os pessoal já imaginaram que tinha sido um estruco. O laudo do IML apontou que a menina de 7 anos teve ruptura nos órgãos genitais. Por isso, ainda passa por tratamentos ginecológicos e psicológicos. Ela está sob a guarda da tia. Adolescente, mãe do bebê, confessou os abusos logo depois que a irmã menor foi estuprada. Quando ela teve um bebê que levaram a menina, que a polícia foi na maternidade, já, né, que a polícia tem uma grávida, eles já foram saber o que tinha acontecido. Aí ela pegou e abriu o jogo. Aí perguntaram dele, a mãe da menina disse que ele assumiu, que ele tinha realmente feito isso. Para esta psicóloga, o abusador geralmente pratica o crime por dois motivos. E as sequelas do trauma poderão ser grandes caso as duas irmãs não passem por um acompanhamento psicológico. Ela pode ter consequências graves. Quando eu falo de consequências, é relacionado a esses comportamentos, que podem ser desconfiança em relação aos outros devido ao ato. Um retraimento, a pessoa pode se tornar introvertida. Como elas estão em idades escolares, o rendimento escolar dela pode ser diminuído, entre outros fatores. Mas socialmente será abalado caso não haja esse suporte. No Morro da Liberdade, um homem morreu depois de trocar tiros com a polícia. Ele, um outro comparsa e um menor, estariam cometendo vários assaltos aqui na capital. O vídeo gravado por moradores do Morro da Liberdade mostra o momento da morte de um dos suspeitos e da prisão de um outro homem, que também teria participado de roubos e de uma troca de tiros com a polícia. De acordo com o secretário de Segurança Pública do Amazonas, o trio tinha roubado aquele carro ali, na sexta-feira, por volta das seis da tarde, nas proximidades do bairro São Francisco. E estavam cometendo assaltos também ali, próximo ao bairro de Petrópolis. Foi quando eles estavam vindo aqui pela principal avenida do bairro do Morro da Liberdade. Houve uma perseguição policial. Foi quando um deles desceu do carro e atirou contra a polícia. Houve essa troca de tiros e um deles acabou morrendo. Ele morreu porque a vara fediu. Foi só uma vara que ele pergou. Foi da polícia mesmo que esse atirou no carro. A ação foi por volta das onze da manhã deste sábado. Além dos dois homens, o menor foi apreendido. O trio estava neste carro quando foi surpreendido pela polícia. Os suspeitos foram encaminhados a uma delegacia para prestar esclarecimentos. E olha, ontem à noite, mais um ônibus foi assaltado por um grupo de criminosos na Zona Norte. Entre os suspeitos, uma mulher. Dois passageiros foram esfaqueados e um terceiro agredido a coronhadas. Este motorista relata o momento de pânico que viveu o refém dos bandidos na noite desta sexta-feira. A Max Teixeira, ali por volta da nova era, anunciou o assalto, manda desviar a rota, caminham no sentido do aeroporto e botando terror. Batendo no passageiro, na gente, querendo as coisas. Não vi, cheguei atrás, só vi a confusão lá para trás, porque o que estava com a arma estava na minha cabeça. E eram sete, né? Tinha um comigo e os outros seis estavam roubando lá para trás. Dois passageiros foram esfaqueados. Eles foram levados pelo SAMU ao hospital com ferimentos superficiais. O sangue das vítimas ficou marcado no assoalho do ônibus da linha 640. Entre os sete bandidos estava uma mulher. A ação é sempre a mesma. Os criminosos embarcam no coletivo no terminal de integração 1. E quando chegam na avenida Torquado e Tapajós, anunciam o assalto. Esse momento é o de maior terror para os passageiros. A rota do ônibus é desviada até o aeroporto. Eu continuei abaixado. E aí ele perguntou, cadê o celular? O celular bateu na minha cabeça e depois foi bater na minha perna, procurando o celular embaixo da cadeira do ônibus. A polícia realizou buscas na região, onde ocorreu a fuga dos criminosos. Mas até o início da madrugada ainda não havia localizado os bandidos. Este é o terceiro assalto que o motorista sofre em menos de um mês. O meu é o terceiro assalto, mas vem acontecendo isso frequentemente. Direto, direto vem acontecendo. A seguir, casos da gripe H1N1 voltam a preocupar. Quatro mortes já foram confirmadas aqui no Estado em uma semana. É o que você vê em instantes.